Olá, para você que está aí assistindo o programa do Ricardo Souza, meu nome é Guilherme Teixeira e eu estou aqui para passar um recado do Wikibel para vocês. O Wikibel já está com as matrículas abertas para 2014. Cursos de inglês, espanhol, francês, voltado para adultos, cursos preparatórios para exames, tudo isso já estamos com as matrículas abertas e com preços promocionais. Então, corra para cá em uma das nossas duas unidades e faça já sua matrícula. Unidade 1, Avenida Ademar de Barros, número 464, telefone 3203-1000. E Unidade 2, Avenida Barão do Rio Branco, número 1097, telefone 3924-1000. Faça já sua matrícula. Não perca a oportunidade de estudar no maior centro de idiomas da região. Vem para cá estudar com a gente.